Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott, isso é a Jean Grey Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo o que é que tem Eu sou o Scott, isso é a Jean Grey Juntos somos invencíveis Naquele pique Foda-se Gá, vai tomar no cu, vai se lascar Hoje eu vim preparado pra te matar Gá, lá do Grajaú Você e sua quebrada já mandei tomar no cu E se prepara Não gostou? Tô aqui de novo e falo na sua cara Foda-se, homem é o suficiente Pra sustentar as suas palavras Olha só Cê tá ligado o que falou, vai ter que segurar o B.O. Sabe por que moleque Olha só, pega a multa, falou isso e no direct Tipo a quebra, pediu desculpa Tá na boca moleque, cê tá no cu Terra do rap, respeita o Grajaú Porque moleque, cê sabe, eu não tenho dor Depois dessa batalha, cê vai se chorar no pó Ô, os problemas eu vou desenvolvendo Cachorrinho, tá todo se roendo? Tá todo bravinho? Vai tomar no seu cu e vai tomar o seu todinho Fica calminho Que mané cachorrinho É melhor você largar o mais se ficar mudo e continuar no passinho Porque moleque, olha só, tô falando Cê é melhor rindo do que melhor rimando Ô, iaê, 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 iaê E aqui eu já falei o que convém Eu não preciso pedir desculpa pra merda, Zé Ninguém Lixo e babaca Que vem lá do cu do mundo pra aqui arrumar criaca Aê, assim ó Cala sua boca, vai pra puta que pariu Não precisa pedir Então me explica por que cê pediu Meu mano, se tá ligado Já vou explicar uma fita aqui pra esse arrombado Aê Cala sua boca, minha mente se expande Arrombado é você que fala merda e tem o cu grande Aê Sua vagabunda vai tomar no cu Seu prostituto imunda Aê É o seguinte Esse tipo de MC não tem vocabulário É ignorância Larga o mic e volta pra batalha Pra praticar mendicância Porque é isso, moleque Eu não tenho dó Vai pedir um real Que é isso que cê faz de melhor Ô, 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 ô Ai, 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 ai Esse é o primeiro round, família Esse é o primeiro round Calma lá Vamos lá Barulho para cima do 8 a 30 K Jurados 3, 2, 1 Gal 1 a 0 Roda a violeta Playstation 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 Mil reais Tá É um bagulho que eles tem que concordar ou não Bolsomito 2018 Quem fala que o Bolsonaro é mito Então é o pessoal que gosta dele, certo? Então cê tem que concordar com isso ou não Argumentação em cima do Bolsomito 2018 Fala mesmo Você terminou, você começa Soltar nós, família Eu quero ver Tem, mano, né, mano É argumentação Eu quero ver argumentação Argumentação Eu quero ver Eu quero ver Argumentação Caralho, tá parecendo o chave Aí, naquela vibe assim, ó Todo mundo com nós aí, ó Na humilde Vem, vem Vem, vô, 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 vô Vô, 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 vô Demorou Porque, sem maldade Eu vou falar um bagulho e eu me compliquei Mas eu volto na sagacidade Porque, meu mano, o meu verso nunca sai ileso Quero que se for do Bolsonaro Nós vota até no Lula preso Argumenta 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 Eu falei errado Vai tomar no cu Eu chego no improvisado Que, mano, é Bolsonaro? Vai se foder Eu acho que esse lixo de pessoa tem que morrer Na moral Ele é deselegante Além de tudo é uma pessoa Eu falei tudo errado Vai tomar no cu Eu tô desconcertado Mas, ae Pode, pá Vamos matar o Bolsonaro Ele tem que se lascar Pegue as suas armas E mate o Bolsonaro Evolução Baby, baby Marighella Ai, vamos lá, família Vamos lá, vamos lá Barulho para as imãs do lugar Muita tranta Jurados 3, 2, 1 Já a próxima fase, certo?